Amiga, tudo bem? Vamos para mais uma resenha, mas hoje a resenha de produtos da Dona Avon, o lançamento da Nossa Senhora Avon, né? Tá sempre aqui no canal, tem uma playlist cheia de vídeos da Dona Avon, gente, mas é muita coisa, é maquiagem, é recebido, é abertura de caixa, é resenha, é tudo da Dona Avon, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Deixe o like também se você gosta dessa marca maravilhosa e bora para essa resenha, vai ser super rápido. Bom, na nossa campanha, tá valendo para mim, campanha 06, que é essa daqui, tcharam, campanha 06, lá na página 140 e 141 Então está a propaganda desse lançamento maravilhoso de lá, muito do bom, vamos ler um pouquinho sobre ele. Batom Lip Sculpt, é isso? Lip Sculpt, contorna e preenche os lábios com muita cor, tá? Ponta triangular, aplicação fácil e precisa que dispensa o uso de delineador labial. Porém, tem isso na primeira passada, acabamento mate acetinado, que eu gosto muito dessa textura acetinada, ele também é um produto vegano, é um lançamento com o novo batom Lip Sculpt, cada curva conta. Meu mate me define, tem várias cores, ó, tem o marrom quente, tem o marrom chique, ó, marrom quente, marrom chique, esse daqui, roxo deslumbrante, rosé sereno, que eu acho que é esse daqui que eu peguei. Aí temos rosa eterno, esse daqui de baixo é o nude poderoso, vermelho facinho e o rubi, rubi divino, que é esse último. Então, em função, essas cores aqui de batons, eu peguei o rosé sereno, que eu acho que é esse, deixa eu ver. Não, rosé sereno, que seria esse daqui de baixo, ó, esse daqui, tá? Esse aqui é o rosé sereno, que aqui parece mais um vermelho, né? Esquisito, porque aqui na embalagem, olha ele aqui. Aqui na embalagem, olha, ele não é rosé, ele não é escuro coisa nenhuma, ele é um nudezinho rosinha, tá vendo, ó? Esse daqui é a cor dele, então, na revista não tem nada a ver a cor. Bem, vamos abrir e vamos testar, né? Aqui vem escrito, ó, rosé sereno, ele tem aí uma grama, uma grama batom lip sculpt. Muito, muito, esse nome é muito bonito, né? Vamos testar! Eu comprei um só, gente, por quê? Porque eu compro, né? Eu não ganho. Eu comprei esse daqui, eu queria testar primeiro. Se eu gostar, aí pode ser que eu compre mais um. Ai, que embalagem linda, cara! Olha essa embalagem! Todo no preto brilhante, assim, ó. Ai, que bonito, minimalista, ó. Só vem escrito aqui mesmo, ó. Nossa, que embalagem linda, adorei! Achei muito chique. E a corzinha vem aqui, ó. Ah, vamos testar! Tô sem base na boca, ó. Tirei tudo que é coisa da boca, tô com a boca livre. Vamos abrir. Ai, que bonito! Dá até dor de usar nessas coisas novas. Olha que bonito, gente! Olha! Ele tem mesmo esse formato meio triangular, ó. Que diz que ajuda na hora de passar nos lábios. Vamos ver isso agora. Ai, que emoção! Não fala de durabilidade, que dura horrores. Não fala nada disso, tá? Então, deve ser um batom aí normal. Porque ele não fala de durar horas e horas, não. Tá bom? Um batonzinho normal. E, ó, o preço dele. De R$24,99, tá por R$19,99 cada. Então, assim, R$20,00 cada batom, tá? Eu não acho tão barato, não. Mas, se valer a pena, a gente compra. Vamos colocar no meio da boca. Ó. Vou colocar a pontinha aqui, ó. Pra ajudar no contorno. Gente, ajuda mesmo. Olha, ajuda mesmo. Fica bem contornadinho mesmo. Ó. Essa aqui, eu passei uma passada só. Só aqui embaixo que eu fui e voltei, né? Eu esqueci e voltei. Mas, em cima, eu passei uma mão só. E eu achei que ficou ótimo. Só uma mão de batom. Se eu fizer... Se eu colocar um lábio no outro, vai espalhar melhor. Mas eu não vou espalhar... Eu não vou colocar por enquanto. Eu quero que vocês vejam, ó. Uma passada só. Realmente, ele cobriu muito bem. Agora, eu vou colocar um lábio no outro. Ó. Agora, ficou bem mais completo, né? Ai, eu achei bonitinha a cor também. Ele parece um malva, né? Na verdade, ele parece mais um malva do que um rosê. Ai, eu achei bonito. Vocês gostaram? Ó. Ele realmente tem uma textura gostosa, sabe? Não é aquele mate esturricado, aquele mate seco. Não é, amiga. Ele é veludado mesmo, acetinado. Muito bonito. Vou passar mais um pouquinho só aqui, ó. Olha, é fácil. Essa pontinha aqui de cima, ó. Que ajuda mais, sabe? A desenhar a boca aqui em cima, que é mais difícil, né? Ó. Ó, e que fácil de usar ele. Achei lindo. Lindo e muito prático pra usar. Muito prático. Ai, acho que eu vou querer mais um. Tô achando que eu vou querer um mais escuro. Acho que eu vou querer o... Deixa eu ver. Talvez eu vou querer... Ou o rubi. O rubi divino, acho que eu vou querer. Achei lindo. Deixa eu ver se é como... Ah, é. O que a menina tá usando aqui, ó. Bom, eu não sei, né? Porque a cor tá bem diferente. Mas esse daqui que ela tá usando é o rubi. E eu acho que eu vou querer ele, gente. Eu achei ele muito bonito e fácil. E o que eu mais gosto é a textura. Não gosto de nada muito seco, sabe? Essa textura é perfeita. Pra quem não gosta de aqueles batons turritados, muito secos. Então, eu amei. Amei. E vou querer mais um aí, ó. Tá vendo? Falei, falei. Acabou que eu vou querer mais um. Móris, ó. Vou mostrar pra vocês que ele vem isso daqui de produto, ó. Sabe o que você não tinha de mostrar. Ele vem esse tanto de produto. Tá vendo? Aquele tá no último. Ele é de girar, né? Retrátil. Ele é retrátil. E vem esse tanto aqui de batom. Esse tanto aqui de produto. Adorei, amiga. Eu acho que vale a pena você testar, sim. Principalmente você que é fã de batom. Sully, eu sou fã de batom. Eu faço coleção, cara. Então, compra um só, amiga. Compra um só, uma cor que você sabe que você vai usar. Porque, gente, eu acho caro 20 reais um batom. Ai, desculpa, mas eu acho. Mas ele é muito bonito, né? E essa embalagem, me fala, é um com todo por ele ser esse valor. Essa embalagem tá muito rica, muito bonita, muito chique. Ele realmente é muito aveludado, ó. Só não sei se ele dura na boca. Eu vou com ele pra igreja hoje. É, eu vou com ele pra igreja e quando eu voltar, eu mostro pra vocês se ele ainda tá na minha boca ou não. Embora a gente fique de máscara lá, né? Mas eu vou com ele. Só pra gente ver como é. Vou comer algumas coisas com ele também pra gente poder ver. E, ó, amei, tá? Eu acho que vale a pena, sim, pra você que gosta de batom, pra você que gosta de fazer coleção. Ou pra você ter pelo menos um, tá? Porque ele vale a pena, sim. Ele é muito bonito. Muito fácil de passar, realmente. Uma cobertura excelente. Adorei a cobertura na primeira passada. Cobriu realmente muito bem. E esse toque acetinado também que eu adoro, tá? Então acho que vale a pena pra você que ama batom, que quer aí. Eu já vou querer outro porque eu amei de paixão. Vocês gostaram do vídeo, amiga? Comentem se vocês gostaram. Achei coisa mais linda o batom. Comentem se vocês já compraram também. Se vocês já testaram. O que vocês acharam. A cor que vocês pegaram. Se vocês gostaram também, tá? Olha no Instagram que eu vou postar uma fotinho desse batom lá. E é isso. Beijão no coração cheiroso da minha vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, minha amiga. Um beijo. E até lá.